Nesta segunda-feira, poucos parlamentares no plenário da casa. No pequeno expediente, no tempo dos blocos, debates tranquilos. O destaque do dia foi a viagem à Brasília da Frente Parlamentar, marcada para esta terça-feira. Os deputados têm uma reunião agendada com o ministro dos Transportes para falar sobre a problemática da BR-135, uma das mais importantes do Maranhão. Então nós vamos fazer uma cobrança. Uma cobrança ao ministro para que ele coloque realmente uma emergencial grande, grande que dê realmente para tampar os buracos, porque são muito e pessoas vêm morrendo, prejuízos, empresas estão fechando por conta dos buracos. Outro assunto deste início de semana foi a solenidade marcada para esta terça-feira em homenagem ao soldado James Fernandes, morto em dezembro do ano passado na cidade de Arari, durante uma operação. Na solenidade vai ser lançado o instituto que leva o nome do militar. Nós já acabamos de receber do nosso advogado a personalidade jurídica do instituto. O instituto tem como objetivo trazer alento e serviço aos nossos policiais militares, a dar visto que a nossa profissão é uma expressão mais estressante do mundo, perdendo a pena para os controladores de voo. Elinalva Cardoso, para o Maranhão Acontece.